Vídeo extraordinário. Um prefeito e um ex-vereador de uma cidade do Amazonas levaram suas diferenças para além do debate. Ficou só no bate mesmo, mas tudo de forma organizada com uma rinha de políticos no dia 11 de dezembro. Simão Peixoto do PP, Partido Progressista, que apesar do nome diz que é conservador, é prefeito de Borba e enfrentou Erineu Alves da Silva, mais conhecido como Mirico, este do Partido Popular Socialista. Em seus tempos de vereador, Mirico fazia oposição a Peixoto. Mirico publicou um vídeo criticando a gestão de Peixoto. Nas imagens, o ex-vereador ameaça dar porrada no prefeito. O prefeito aceitou e chamou o seu crítico para resolver suas diferenças no octógono. Octógono segundo todos os jornais, mas o pobre gordinho aqui só contou quatro paredes nesse ringue. Ah, Paulo Freire. Vamos para a audiência pública. Olha lá, pauta começando, hein? Entenderam, entenderam? Pauta começando, pauta começando. Vai ser nesse nível a narração, se preparem. Ó, começa a firme a deliberação. Se esquivou numa medida provisória. Jeito estranho de tramitar pelo ringue. Levou uma moção. Ó, uma sequência de impeachment. Ele tá tentando derrubar o prefeito. Ó, tentou uma inversão de pauta, não deu. Meteu um despacho na cara, partiu para uma emenda de solo. Olha lá. Vamos pela ordem, pela ordem. Tô achando que o juiz vai pedir vistas, hein? Aí pediu. Teve recesso. Opa! Caiu mais rápido que decreto do Bolsonaro, hein? E levanta, homem. Jeito estranho de tramitar pelo ringue. Levanta, homem. Tomou um decoro na fuça. Eis que vou feito réu de CPI. Levou uma moção e dois pareceres contrários, hein? Ai, de novo um golpe. Essa cara vai precisar de várias emendas, hein? Começaram a jogar argumentos vazios. E chegamos ao final da sessão. Sim, é uma sessão extraordinária. Como novo nocaute, o vencedor fica a cargo dos juízes, que claro, estão acima de qualquer regra. Apesar de ter caído duas vezes, um com uma bifa, outro com uma chinela. O prefeito, que organizou, arrumou o local e fez a transmissão, ganhou. Só vamos fazer um adendo aqui. Olha a galera assistindo, né? É, todo mundo aglomeradinho. Depois vem encher o saco que no Amazonas morre gente de Covid, né? Não vem encher nosso saco. Acho que falaram pra ele, só não desmaia. Pelo amor de Deus, o resto a gente ajeita. Agora o Ministério Público tá investigando. Isso é sério. Não vai dar em nada. Porém, se a moda pega, eu garanto que na próxima eleição tem Charles do Bronx candidato a qualquer coisa. E acho que eles devem mudar o nome do partido de PP. Partido da porrada. E o PPS pra partindo para o soco. Dane-se quem ganhou. Eu só acho que deveriam ter sido 72 rounds, com facas cegas e num ringue em chamas. Fica a dica pro próximo ano. Desafie seu governador ou prefeito, porque se ele recusar, graças ao Peixoto, ele é frouxo. Eu disse frouxo, não freixo. Obrigado pela participação e paciência de todos. Confere se tá inscrito, dá like, comenta. E agora sim eu garanto que você vai se interessar mais por política, né? Até o próximo vídeo, gente. Até lá. Ah, e olha como é que ficou a cara do prefeito campeão. Vocês acham que com isso, além de usar máscara, não vai continuar por mais tempo, não? Hum! 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 ! Hum!